Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre timbres high game com vocês Que eu consegui aqui na minha Zoom G1 4 Bora lá? Música Já avisando, esse vídeo terá duas partes A primeira parte eu vou estar trabalhando com simulações high game de pedais A segunda parte, vocês vão ver na semana que vem Vou trabalhar com simulações de amplificadores high game Tá bom? Bom, como eu falei, nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte Eu vou estar falando de sons com pedais Eu não utilizo, eu estou falando só apenas de pedais high game Sem estar pensando em stacking Sem estar pensando em um outro pedal para somar Um Tube Screamer, seja uma simulação do Clone Do Golden Drive aqui na G1 A ideia é que o próprio som do pedal escolhido aqui seja mais high game Obviamente você poderia diminuir um pouco o ganho Colocar um outro pedal para dar aquela empurrada Mas eu pensei primeiro nesses sons high game Só de pedais, sem stacking Beleza? Os três pedais escolhidos foram o Procoret, simulação do Ratch Um DS1 Da Boss, né? Que é o DS1 E o Red Crunch Que é a emulação do Crunchbox Da MI Audio MI Audio Não sei, meu inglês é péssimo Nem vou ficar tentando limitar Tá? Então, bom Eu vou na ordem, então, aqui O Ratch O Crunchbox E o DS1 As emulações respectivas E aí, como vocês devem estar acostumados Em algum canto aqui Eu vou colocar A foto com o que eu imaginei Pessoal, não sigam isso Assim, a risca, tá? De ficar colocando exatamente Com o mesmo numerozinho Que eu coloquei Eu estou mostrando como eu pensei Levando em consideração O som que eu consigo Com o meu amplificador Tá? Se eu tivesse um outro amplificador Muito bem, a equalização ficaria diferente Você pode achar que está mais agudo Você tira um pouco E aí vocês fazem os evidentes adequações Beleza? Então, som limpo Entre a guitarra e a pedaleira Eu estou com o pedal de volume Como vocês já estão acostumados Eu deixei aqui São efeitos que estão ativos na pedaleira O tempo todo O ZNR Que seria o Noise Reductor E o Hall, né? Um Reverb Eu deixei pouca coisa de Reverb Pois eu coloco no vídeo Fiquem tranquilos E o Reverb do amplificador O Reverb está zerado É só para ter um cheirinho De Reverb, tá? Bom, primeiro O Ratch Bom, é um pedal clássico Clássico, clássico Com uma distorção bem interessante E o Ratch É um pedal bem versátil Se vocês reduzirem Ele vira um overdrive Mais suave Mais sutil Se vocês colocam ele Acrescentando bastante Vou até mostrar aqui a configuração Eu coloquei o ganho em 50 Se eu passar muito de 50 Ele começa a ficar meio fuzzy Tá bom? E eu não coloquei nada no Dry Mix Então não tem sinal Digamos assim Sem efeito O tempo todo Esse sinal já é processado Então tem bastante sustento Deixa eu colocar na chave No braço Assim Um som que dá e sobra Para fazer uma base No solo Se você quiser aumentar um pouquinho Você colocaria um outro pedal Alguma coisa para simular Ou aumentar o seu volume Bom Depois desse meu Ratch Vamos passar aqui para o Crunchbox Normalmente Som Limpo Ele adicionado Eu acho que ele tem uma textura diferente Obviamente da simulação do Ratch Ratch me parece ter mais sustain Nesse ponto ele me lembra mais um fuzz Na questão da sustentação Ou mesmo um distortion Esse daqui já me lembra um overdrive De altíssimo ganho E eu não coloquei Assim Obviamente ele está com bastante ganho Está no 70 para ter esse timbre bem interessante Mas você tem uma chave de tone É um controle de tone E um controle de presence Que eu acho que são bem Bem legais Para conseguir tirar esses sons Aqui no Crunchbox É um pedal também super versátil Aqui no Ratch 1 É um overview de conteúdo Também Sustém pra dar e vender Tá? Bom, e o terceiro E o último que eu vou estar mostrando aqui Antes de eu passar pro DS1 Por favor, não se esqueça Se você está curtindo esses vídeos, está achando que está sendo um material Interessante pra você, está acrescentando Se inscreva no canal E compartilhe com os seus amigos Às vezes esse som, não necessariamente nessa pedaleira Mas essa ideia que eu estou querendo passar De som, pode ajudar muito uma outra pessoa Com outra pedaleira, seja uma pedaleira da Zoom Da Boss, da Mower, a pedaleira que você tiver Ou mesmo com os pedais Pensar no som a partir do som De pedais numa pedaleira O que ela está emulando, não só pelo nome Peguem E associem com os sons que vocês curtem Tá? Então vamos lá Por fim, o DS1 Emulação DS1, eu não utilizei Porque ela tem uma possibilidade de utilizar como se fosse uma mod Acredito que seja a mod Do Killei, porque tem uma questão um pouco mais de método Mas eu deixei no original, que seria o modelo Stock Né? Que aí ele coloca aqui É... Bom, a sonoridade é mais original Mais orgânica Bom, enfim Ganho uns 60 mais ou menos Eu não mexi muito no Tony Porque, obviamente, como ele é uma emulação do DS1 Ele vai ser bem ardidinho Som limpo DS1 Comparado com os outros dois Ele tem bastante brilho Ele é mais agudo Ele me parece um pouco mais duro Tá? Mas tem muita... Muito sustém E muita compressão Né? Não tanto sustém Mas bastante compressão E um som bem ardido Tá? Música Bom, acho que deu pra sacar aqui o que cada um deles tá se propondo, né? Novamente, minhas impressões, eu acho que cada um deles vai ter uma resposta melhor pra um determinado estilo, depende do que você tá procurando. O Ratch, ele me parece um pouco, tem bastante sustain, ele é bem gordo, bem preenchido e é uma distorção com uma compressão interessante. Já o Crunchbox, ele lembra mais um overdrive com bastante sustain, já não vejo tanta compressão, o que parece, me dá uma impressão de ser um pouco mais orgânico, talvez com outro pedal empurrando, né? Uma simulação, sei lá, de um Tube Screamer, teria um timbre high gain, assim, tinindo também. E o DS1, ele é bem mais duro comparado com os outros dois, mas tem uma compressão interessante também, dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver empurrando uma simulação, um homificador que tenha bastante grave, pode ser que ele soe melhor, somando com o Tube Screamer, resolva essas pontas aí, que são muito agudas. Bom, espero que vocês tenham gostado, próximo vídeo, já tô cantando essa bola, hein? Vou falar sobre as simulações de amplificador high gain. Vamos pensar, então, como usar essa daqui, simulando amplificadores? Bora lá? Até, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!